E aí rapaziada bom dia bom dia então vou postar um vídeo agora hoje é sábado mas não deu para me postar o vídeo ontem é na verdade eu fiz o vídeo só que o YouTube não bugou o vídeo sei lá eu tô já regravei vou postar daqui a pouco que é o do lucro da minha sal da maquininha que ontem foi dia 31 então eu postei vou postar daqui a pouco o lucro que eu tive em um mês na minha máquina beleza tá um pouco bagunçado rapaziada que ontem foi sexta-feira tem muito lugar aqui na prateleira faltando mercadoria porque eu tô repondo agora que eu tava fazendo entrega eu fiz umas cinco entrega já até agora então ali até uns buracos chegou muita mercadoria muita quando eu falo muito é muito é vou mostrar só uma prévia aqui vou mostrar aqui chegou um boleto para mim agora comprei 4.378 de local daquela cerveja vermelha que eu falei para vocês acabou de chegar no total de 220 latão eu vou mostrar para vocês chegou também a escola bis acabou de chegou agora já vendi ontem chegou 15 pacote para mim é eu vou falar o valor que eu paguei porque se eu vou botar o lucro detalhado de tudo vai dar muito muito tempo mas se você somar tudo que chegou para mim e o lucro mais ou menos deve dar um de dois e rapaziada voltei foi mal que chegou um monte de cliente aqui então eu não vou falar o lucro que eu vou ter de tudo porque eu não vou ter tempo de somar agora mas se eu se der eu vou colocar no título do vídeo ou eu vou colocar na descrição é melhor colocar na descrição para não ficar um sei lá uma parada meia chata né mas eu acho que dá em média de uns 3 mil reais de lucro beleza eu vou mostrar então o que chegou 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 5 pacote de reine que dessa aqui é mais ou menos 100 eu pago 105 em cada pacote beleza chegou 5 525 reais chegou pra mim local ao tanto de local ó ó ó olha só 220 latão não deu para colocar tudo ali eu coloquei o resto aqui ó sente chegou também brama olha tanto de brama muita brama chegou chegou também é deixa eu ver aqui que chegou de novidade coca-cola não chegou vai chegar semana que vem é rapaziada toda hora chega cliente graças a deus é eu acho que isso que eu já já mostrado vocês né eu vendo biscoito aqui também tá um real biscoitinho eu acho que eu pago 70 centavos em cada um mas então é de início aquilo lá que chegou em quantidade pode ver chegou muito mano chegou mais ou menos uns 300 latão e vai chegar mais segunda-feira de taipava lá vai chegar a mesma quantidade vai estar tudo a mesma altura chega segunda-feira era para chegar hoje porém não tinha na empresa beleza deixa eu ver aqui a escola bits eu já mostrei né chegou aqui ó jim novidade moleque jim nacional tá quem me segue no instagram já tá ligado que eu postei lá ontem é paguei 16 reais e vendo a 20 aquele latão lá eu pago 19 reais e vendo a 24 esse aqui o de brama eu pago 34 e vendo a 26 é a 36 beleza eu vou mostrar lá agora no galpão que chegou de novidade é rapaziada tive que voltar aqui por toda hora eu tento só que é toda hora chega gente então acho que deu para entender os latão que chegou né é vou mostrar vocês agora que aqui chegou a gente chegou a cerveja ontem não repara na bagunça que o caralho tamo tá vendendo para caralho hoje para caramba vamos ver aqui chegou ontem 40 caixa de litrinho de brama aí 40 caixa chegou ontem mas chegou 10 caixa de litrão comprei pouco litrão porque eu vendo pouco litrão vendo mais latão como vocês sabem beleza então depois em cerveja que chegou foi só isso chegou por volta simples mais ou menos de ontem para hoje uns 10 mil reais de cerveja beleza é então eu vou colocar e vou tentar colocar na descrição o lucro que eu tive com esses 10 mil e mando pra vocês boto mandou nos comentários beleza então rapaziada chegou gente de novo é assim cara sábado é assim graças a deus então quem tá gostando dos vídeos é se inscreve no canal às vezes eu não consigo postar um vídeo muito detalhado no final de semana porque é muito corrido para mim a demanda que é muito alta beleza o pessoal embora aí ó acabei de vender eu acho que duas caixas de cerveja então a gente vende muito aqui deu para perceber beleza então eu vou terminar o vídeo por aqui quem gostou se inscreve deixa um ok vou dar um tour pela minha cerveja aí é muita né rapaziada é tô porra tô feliz para caramba o estoque tá bacana mas eu vou ficar mais feliz mesmo segunda-feira quando chegar o dali chegou dali eu vou ficar satisfeito mas escreve no canal me siga no instagram que lá eu posto o preço de tudo promoção posto tudo lá beleza rapaziada então é isso aí até o próximo vídeo postar mais um hoje do lucro da maquininha beleza valeu então até o próximo